Música Na searra do meu e ao bom Vou trabalhando pelo mundo em batalha Eu vou a missão e vou levando Música Na searra do lugar Para quem quer trabalhar Menos meninas ou mulher Não trabalham quem não quer Na searra do meu e ao bom Eu vou a missão e vou levando Eu vou a missão e vou levando Para quem quer trabalhar Menos meninas ou mulher Não trabalham quem não quer Na searra do meu e ao bom Eu vou a missão e vou levando Eu vou a missão e vou levando Para isso ele me chamou Pelo mundo embalado Vou levando a mensagem que me mandou Música Na searra do lugar Para quem quer trabalhar Para quem quer trabalhar Menos meninas ou homem ou mulher Não trabalham quem não quer Na searra do meu e ao bom Eu vou a missão e vou levando Música Música Na searra do meu e ao bom Vou trabalhando Para isso ele me chamou Pelo mundo embalado Vou levando A mensagem que me me mandou Música Eu te louvarei Música Vou levando A mensagem que me mandou Música E com todo prazer Música Ao canto eu vou trabalhar Eu vou, Deus, Deus, eu vou, pois de amor comigo está Na seada há lugar Para quem quer trabalhar Meninos, meninas, homem ou mulher Não trabalha com quem não quer Na seada do verde almo Tem o prazer trabalhar Na seada do verde almo Tem o grande prazer em trabalhar Louvado seja meu alvo, que assim seja